Eu queria falar essa noite sobre ser crente ou ser gente. Por que crente não é gente? Não tem problema. Não, obrigado. Esse título parece ser crente ou ser gente. Porque crente não é bem gente, né? O povo crente é meio maluco mesmo, né? O povo crente acredita que o mar se abriu e 3 milhões de pessoas passaram. Quem acredita nisso? Aí você acerta a cabeça, você acha? Quem acredita que o profeta orou e o machado flutuou de ferro? Aleluia. Porque crente não é bem certo mesmo. Crente acredita nessas coisas. Ser crente ou ser gente? No final você vai entender por que isso. Abra comigo o Evangelho de João. No final você vai entender por que ser crente ou ser gente. Aleluia. Deus vai falar com você essa noite, amém? Deus vai falar com você essa noite. Deus vai falar com você essa noite. Aleluia. Todo mundo abriu o Evangelho de João? Menos eu. João, capítulo 20, versículo de número... João 20. Versículo 24. A tua voz é tudo o que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Diga isso, a tua voz. A tua voz é tudo o que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. João 20, versículo 24, diz assim. Contudo, Tomé, um dos doze, chamado também de Didimor, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ver as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Versículo 26. Após oito dias, os discípulos estavam reunidos, outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Versículo 27. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo, coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Versículo 28. Tomé confessou-se a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Amém? Tomé andou com Jesus, Tomé fez milagres com Jesus, Tomé participou dos milagres, Tomé viu, acredito eu, Lázaro ressuscitado depois de quatro dias morto, Tomé viu a padaria de Jesus funcionando, de cinco pães, milhares de pessoas se alimentaram. Tomé viu coisas que eu e você, que se nós víssemos, nós nunca mais abandonaríamos Jesus, Nunca duvidaríamos de Jesus. E Tomé viu, viu coisas que nós não vimos. Ele não podia duvidar depois de tantas evidências, tantos milagres. Mas Tomé deixou a sinceridade da sua falta de fé, ser maior do que a sua tendência religiosa de mascarar as coisas. Vou repetir. Tomé deixou a sua sinceridade de falta de fé, ser maior do que a sua tendência religiosa de mascarar as coisas. Nós temos uma tendência de ser mascarados. Nós temos uma tendência de colocar em nós uma capa de santidade. Principalmente nós, os religiosos, aqueles que praticam, professam uma fé. Nós temos uma tendência de nunca reconhecer os nossos erros. Nós temos uma tendência natural de querer se mostrar uma coisa. A prova disso é que quando perguntamos como você está, você pode estar no encacos, você responde, tudo bem. E aí eu gosto de perguntar três vezes, porque as três vezes normalmente constrangem. Como é que você está? Como é que você está? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem. Pronto, já foi. Porque nós temos uma tendência. Por isso que Jesus perguntou para Pedro três vezes, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque nós temos uma tendência a esconder. E Tomé, eu vou dizer uma coisa para você. Tomé não foi repreendido por Jesus. Tomé foi amado por Jesus. Quando Jesus, ele apareceu a primeira vez, Tomé não estava. E aí os discípulos disseram, olha, Jesus esteve aqui. Ah, pfff. Vocês estão crendo demais. Se eu não botar o dedo no prego, no furo dos pregos, e eu não botar uma mão no lado, eu não quero saber desse papo de Jesus ressurreto, que é a história de vocês. E aí oito dias depois, eles estavam na igreja de novo, aleluia, cantando, aleluia, glória a Deus, tal, tal. E estava lá tudo bonitinho. E aí Jesus entra. Ele entra na porta trancada. Porque onde ele encontra sinceridade, ele entra. Mesmo que a porta esteja trancada. Ele prefere entrar numa porta trancada sincera do que numa porta aberta falsa. E a porta estava trancada. Jesus entra e fala, paz seja convosco. E ele vai direto, seco no Tomé. Cadê Tomé? Tu vai. E ele vai no Tomé e o Tomé... Bota a mão aqui. Bota a mão aqui. Não seja mais incrédulo. Seja crente. Seja um cristão que crê. E Tomé disse, tu és o meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Em nenhum momento, Jesus reprovou Tomé. Se Judas fosse sincero, poderia ser curado por Jesus. E às vezes nós queremos mascarar uma aparência diante de Deus. E aqui, desculpa. Por isso que eu amo aquela oração no quarto. Você, Jesus e mais ninguém. Porque a oração aqui na igreja, eu vou orar aqui. Ó Deus, grande ou do Deus, tu esquece de Deus. Aleluia, santo, poderoso de Deus. Isaac, Sadrach. E vou começar a falar um monte de coisa aqui, bonita. Deus, porque tu sabes que eu... E aí tu vai pro teu quarto, não tem ninguém ouvindo você. Aí como é que você ora? Deus, tô aqui. Porque tu sabes, para tudo. Sei mesmo. Não, porque... Como é que é mesmo? Por isso que a oração no quarto, quando você está no quarto com Deus, você está nu. Você e Deus. E aí você não tem que esconder as suas lepras. Você não precisa esconder as suas feridas. Porque você está diante de Deus e aí você está nu. E nu diante de Deus, ele vê a lepra e fala, você está leproso, a sua fé está leprosa. Você não acredita mais como você acreditava. Você não acredita mais em mim como um dia você acreditou. E Jesus vai lá e põe o dedo exatamente onde tem que botar. E pede para você botar o dedo exatamente onde tem que botar. E Jesus acerta tudo. Aonde? Na sinceridade. Quando a gente não é só crente. Quando a gente também é gente. Porque tem uma espiritualidade sendo pregada por aí de que você não pode passar por dúvidas. De que você não pode ter medo. De que você não pode fraquejar. Não, você é gente. Eu sou gente. E como gente a gente tem momentos de tomé. Eu não vou pedir para levantar a mão. Para não constranger ninguém. Mas você sabe que você tem momentos de tomé. Que você não crê mais como você cria. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo. Ouça. O Senhor me falou isso ontem para mim. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo. Que não acreditam mais naquela palavra que Jesus liberou sobre você. Dizendo assim diz o Senhor. Pessoas que estão aqui me ouvindo. Que não acreditam mais que você foi amado desde o ventre da tua mãe. E você um dia acreditou. Sabe por quê? Porque você é gente. E alguma coisa machucou, empurrou e tirou você desse lugar estável que você tinha. Como diz a palavra, ser tu homem. O que ele está dizendo? Seja tu ser humano. Seja gente diante de mim. Não seja super crente. Não seja power range crente. Não seja mega. Não seja Capitão América Gospel. Seja gente. Gente. Que chega diante de Deus como gente. E fala Jesus. É verdade. Eu preciso colocar a mão. Me desculpa. Mas é verdade. Quantos de nós queremos manter a pose diante de Deus e dos homens? A primeira pessoa que Jesus se dirigiu ali foi Tomé. Pois Jesus ama a sinceridade. Ele prefere um pecador sincero do que um santo falso. Ele prefere um pecador sincero do que um santo falso. Abra comigo em João. Aliás. Ei João. Capítulo 21. Ah. Fica em João. Só pula um para frente aí. Se você estava aberto. João. Capítulo 21. Versículo 3. Diz assim. Simão Pedro. Disse-lhes. Para os amigos. Para os discípulos. Vou pescar. E eles encorajaram. Nós vamos contigo. Também. Nós vamos contigo também. E saíram. E logo entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse episódio aqui ocorreu. Depois de Jesus morrer e ressuscitar. Você viu aqui que Jesus apareceu no 20. Sim ou não? Sim ou não? Ué. Jesus ressuscitou. Apareceu para Pedro. E Pedro foi fazer o que? Pedro foi fazer o que? Gente. Pescar é do diabo. Pescar é do diabo. Não. Pescar é de Deus. Pescar é terapêutico. Pescar é bênção. Mas por que que Pedro não podia ter ele pescar? Porque um dia ele estava pescando. E Jesus disse. Pedro. E tu não é mais pescador de peixe. Agora tu é pescador de homens. E o teu lugar Pedro. Não é mais fazendo o que você fazia. É fazendo o que eu pedi para você fazer Pedro. E Pedro voltou a fazer aquilo que um dia Deus falou para ele não fazer mais. O problema não foi pescar. O problema foi voltar. Num lugar que Deus tinha tirado. Como vocês estão entendendo aqui? Interessante. Pedro era amigo de Jesus. Sempre perto. Pedro, Tiago e João. Sempre no barquinho, né? Pedro, Tiago e João. Sempre juntos. No monte. Quando for ressuscitar a filha de Jairo. Sempre Pedro, Tiago e João. Pedro sempre juntos. Assistindo tudo. E Pedro volta a pescar. Jesus tirou Pedro do mar. Tirou as redes de Pedro. Fez ele um pescador de almas. Voltar a pescar. É voltar a fazer aquilo que não fazia mais. É praticar velhos hábitos. Já deixados. É dizer. Eu não acredito mais que Deus possa me usar de novo. Pedro estava dizendo. Eu vou voltar a pescar. Porque eu não acredito mais que Deus possa me usar. Pedro estava longe de ser um discípulo ideal. Mas era um discípulo real. Era um discípulo autêntico. Era um cara verdadeiro diante de Jesus. Quando viu. Interessante. Se você continuar lendo o texto. Você vai perceber que quando Pedro viu Jesus na beira do mar. Ele estava pescando. Não pegou nada. Todo mundo ficou no barco. Pensando. Vamos ligar o motor e vamos voltar. Tinha motor? Não sei. Naquela época acho que não era. Interessante. Vamos voltar. E Pedro falou. Quero saber de voltar no motor de nada. Ele pulou na água e foi nadando. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro era apaixonado. Pedro foi apaixonado por Jesus. Pedro tinha um fogo dentro dele. Uma paixão por Jesus. E quando ele viu Jesus lá na beira do mar. Assando um peixinho. Ele falou. É o meu Jesus. Eu voltei a pescar. Mas eu sei que ele veio me buscar. Ele falou que nunca ia me deixar. Porque teve um texto que Jesus falou para Pedro. Pedro. O diabo pediu a tua alma para cirandar, Pedro. Para peneirar, Pedro. E eu roguei ao pai para que tu permaneceste, Pedro. Eu imagino que Pedro possa ter lembrado. Não. Eu passei por tudo aquilo. Mas ele falou comigo. Ele disse que ele ia orar por mim. É o meu amigo. Ele pulou na água. Desesperado. E você sabe a história. Pedro assumiu o seu erro. Aceitou a correção amorosa de Jesus. E você lembra. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E Pedro se tornou o primeiro pregador da igreja. Ousado. Apaixonado. Por quê? Porque Pedro foi sincero. Pedro não falou que vontade de pescar. Ele falou, quer saber? Vou pescar. Pedro não ficou assim, não. Ah, se eu pescar, os irmãos vão ver, né? Se os irmãos vão pescar. Interessante. Pedro era um líder. Era tão líder. que quando ele foi pescar, os discípulos falaram, quer saber, Pedro está indo? Vamos também. Queridos, às vezes a nossa falta de fé e a nossa falta de coragem e o nosso recuo leva pessoas junto. Só que quando Pedro voltou, Pedro trouxe os discípulos junto. A sua restauração vai restaurar mais gente na tua casa. A sua restauração vai restaurar mais pessoas na tua família. A tua restauração vai fazer isso. Primeiro tinha que ser Pedro. Jesus precisava curar Pedro primeiro. Porque Pedro era o líder. Sabe por que nós estamos reunindo nas quintas-feiras com os homens aqui? É porque a gente não tem o que fazer na quinta-feira. Não. Porque a gente acredita que os homens têm que se posicionar nas suas casas. Homens sarados, posicionados na sua casa, vão gerar uma casa sarada. Tamo junto aqui? Abre Mateus capítulo 11. Mateus 11. E essa aqui, na minha opinião, é, pra mim, o discípulo mais autêntico de todos. A declaração de autenticidade mais forte da Bíblia é essa. Mateus capítulo 11, versículo 1. Diz assim. Havendo, pois, terminado de instruir os doze discípulos, partiu Jesus para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim, no cárcere, assim que, no cárcere, João, João Batista, ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando. Enviou dois seus discípulos para lhe perguntarem. És tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus, respondendo, disse-lhes. Ide e contai a João, o que estás ouvindo e vendo? Os cegos vêm, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Olha pra mim. João Batista batizou Jesus, gente. João Batista estava lá nas águas, Jesus vem, João Batista fala, esse é o cara. O cara não é Roberto Carlos, não. O cara é esse aqui, ó. E ele veio para ser batizado, João Batista falou, Eu não sou digno nem desatar tuas sandálias. Tu vem aqui pra mim te batizar. Eu que preciso ser batizado. Jesus repreende, corrige ele ali e tal. E ele entra nas águas, batiza Jesus, vem uma voz do céu. Quem aqui já viu uma voz do céu? Tirando a voz do pai, quando o pai gritava com a gente, quando era pequeno. Que também parece que vem do céu, né? É do céu, parecia Deus roncando. Trovoadas e trovões. Eu sei o que é som de trovão. Inclusive o apelido do meu pai era trovão. E uma voz veio do céu dizendo, este é o meu filho amado. E veio uma pumba. Uma pumba, suposa. Meu Deus, que cena. A Bíblia fala que quando João Batista estava na barriga de sua mãe Isabel. E Maria chegou grávida. A Bíblia fala que João Batista começou a dar a volta na barriga. O homem era pentecostal desde a barriga. Já saiu num pé só, já num sapatinho na barriga. O homem era crente, meu filho. João Batista não tinha dúvidas de que João Batista sabia que ele era o mestre. Que ele era o Messias. Ninguém, ninguém, mais do que João Batista, tinha experiências de dizer. Ele é o Messias. Eu não sei o teu nível de experiência com Deus. Eu não sei quanto tempo, experiência, quantos encontros com Deus você já teve. Eu não sei de que forma ele já te curou. Eu não sei que vossa já ouviu do céu. Viu o anjo e o graveto no monte, brilhando. Eu não sei o que você já viu. Mas mais que João Batista, eu duvido. Aliás, ele viu o mestre. Agora João está preso por amar o Jesus. E ele manda dois discípulos falar com Jesus. Imagina comigo. Ele chama dois e fala assim, gente. Jesus está fazendo umas coisas, eu ouvi falar aí. Vamos lá, pergunta para ele se ele é mesmo o Messias. Ou se a gente tem que esperar outro. Os discípulos. Imagina que eles se olharam, né? Jesus, João Batista pediu perguntar uma coisa para ti. Fala. Ele mandou perguntar se tu é mesmo Jesus. Ou tu é o Henrique Cristo, que está andando de bicicleta por aí. Opóio, opóio. É tu mesmo ou é outro? Quem é você? Cara, eu não sei você. Eu não sei você. Mas é como se a Vivi chegasse para mim e dissesse, tu é o Telmo mesmo que eu casei? Porque eu estou em dúvida. A dúvida dela vai durar uns três segundos. Porque uma pancada vai fazer a memória voltar. Como que todos vocês conheçam? Eu, eu, este rosto, é familiar. Este nariz, você conhece? É como se alguém muito próximo meu dissesse, Telmo, é você mesmo. Alguém que me conhece e sabe da minha integridade. Alguém, como se um amigo meu que sabe da minha integridade dissesse, Telmo, foi tu que roubou o banco semana passada? Eu falei, você não me conhece. Você está entendendo o nível de gravidade da pergunta de João Batista? João agora está preso. Seus dias estão se findando, está perto da morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Perto da morte, todos nós. Por isso que a Bíblia fala que existe sabedoria num dia de luto. Sabe por quê? Porque perto da morte todos nós perguntamos, será que valeu a pena viver o que eu vivi? Será que eu não perdi tempo correndo atrás do vento? Será que eu não trabalhei demais em vez de ter ficado mais? Será que eu não perdi muito tempo na frente vendo novela? Será que a minha vida... Queridos, eu fiquei pensando esses dias... Você parou para pensar que essa uma hora e meia que você vai estar aqui, duas horas, ela nunca mais vai voltar? Você parou para pensar que você acabou de entregar duas horas da sua vida para ficar aqui? E na hora da morte a gente começa a pensar assim, será que valeu? E João Batista está com a promessa de pescoço, ó. Passou um guarda e disse, amanhã é tua. Ele falou, ó, acabou, vou morrer. Vem cá, pergunta para ele. Se é ele mesmo ou eu fiz besteira na minha vida. Interessante. Quando a morte se aproxima, nós questionamos muita coisa. Se a maneira que vivemos valeu a pena, se tudo que fiz foi certo. João estava nessa situação e questiona a própria fé. A fé que o levou à prisão. Talvez diríamos até o capítulo 10 de Mateus, que não existia fé maior do que João. João nunca mais... João nunca quis mostrar ser um cristão ideal, super crente. João foi verdadeiro. E para variar, Jesus o amou. Cara, o amor de Jesus é impressionante. Porque a resposta de Jesus, ela vem carregada. A resposta de Jesus vem carregada de alguém que conhece. Que ama João. A resposta de Jesus vem carregada de compaixão. A resposta de Jesus vem carregada de graça. A resposta de Jesus constrange. A resposta de Jesus foi avise a João o que vocês estão vendo. Os cegos veem. Os surdos ouvem. Você sabe por que Jesus deu essa resposta para João Batista? Porque João Batista conhecia as escrituras e tudo que era dito sobre Jesus. E o fato de pessoas mortas ressuscitarem, cegos veem, surdos ouvirem, eram os sinais que viriam do Messias. E Jesus estava dizendo para João Batista, João Batista, tudo que eu prometi, e tudo que o meu pai prometeu nas escrituras, ele não mente, está se cumprindo, João. Sabe o que? O que significa para mim e para você isso? Jesus, será que eu fiz certo? Jesus, eu estou no caminho correto? Jesus, onde eu errei? Jesus, por quê? Ele responde, tudo que eu te disse, até hoje eu cumpri. Lembra de onde eu te tirei? Lembra do que eu te prometi? Eu falhei contigo até hoje? A resposta de Jesus para João foi, eu não minto, eu sou o Messias, João. Você não perdeu seu tempo, João. Você vai morrer amanhã, ou hoje, mas você não perdeu seu tempo. Mas eu deixo eu dizer uma coisa para você, na minha opinião, o que amou, o que fez Jesus, o que fez Jesus, amar João, foi o que fez Jesus amar Pedro, e foi o que fez Jesus amar Tomé. Eles foram gente, eles foram crentes, mas foram gente, eles tinham uma fé, mas quando duvidavam, não tinham medo de esconder. Eles tinham um desejo de acertar, mas quando erravam, não tinham medo de expor para Jesus. eu vou dizer uma coisa para você, nessa noite, Deus não está procurando beatos. Essa noite em específico, o Senhor, os olhos do Senhor, não estão passando em João, o discípulo, em Tiago, crentezinho, tranquilo, eles estão passando no Tomé, Jesus está entrando na porta fechada, hoje dizendo, quando eu passe, seja convosco. Tomé, é com você que eu estou falando. Você duvida, do que eu posso fazer? Você duvida, da minha ressurreição? Você duvida, que eu posso transformar tua casa? Você duvida, que eu posso curar o câncer? Tomé, toca em mim. Eu quero te mostrar, que eu sou de verdade. Nessa noite, Jesus está procurando, esperando, a sua pergunta, e qual é a sua pergunta para Jesus? João Batista. Qual é a sua pergunta para Jesus, João? Tomé, eu acho que eu não tenho mais saída, para mim é o fim da linha. O que você vai perguntar para Jesus? Quer perguntar se é Ele mesmo, que te trouxe até aqui? Você quer perguntar para Ele, se é Ele mesmo, que permitiu tudo o que aconteceu na sua vida? Você tem o ousadinho, de perguntar isso para Ele? Você tem a ousadia, de perguntar para Jesus, Jesus, todo o sofrimento que eu passei, Tu permitiu? Tu estava comigo? Você tem coragem, de perguntar isso para Ele? Porque se você tem, essas perguntas no seu coração, hoje é o dia, de você perguntar para Ele. Porque Ele está aqui, querendo ver a sua sinceridade, não a sua pseudo santidade. Ele está aqui, querendo ver o meu coração, e como Ele está por dentro. Eipso, como Ele está por dentro? Porque olhando para vocês aqui, só falta asa, para dizer que é anjo. Tudo bonitinho, olha aí. Gente, se eu sou Deus, eu arrebato vocês agora. Levo tudo para o céu comigo. Mas aí dentro, Ele quer revirar você por dentro. Os olhos dEle estão sobre mim, sobre você, e Ele está vindo tudo. Eipso, tudo. Eis, tudo. E Ele não tem problema em ver tudo. Ele só quer saber da sua sinceridade. Ele é como um pai, que disse para o filho, filho, não quero que você entre em sites pornográficos. Está bom, pai. E aí o pai passa na madrugada, vai no banheiro, e vê uma fresta da porta aberta, ele olha lá dentro, e vê o filho em sites, que não deveria entrar. No outro dia de manhã, Ele não fala nada, Ele vai tomar café com o filho, e senta com o filho, olha para o filho, e fala, filho, tudo bem? Tudo, pai. Você não tem nada para me dizer? Não, pai. Ele já viu, querido. Ele já viu. O que o pai quer do filho? Sinceridade. Os pais que estão aqui, sabem do que eu estou falando. A gente não quer perfeição dos nossos filhos. A gente quer verdade deles. A gente quer que eles sejam verdadeiros conosco. E essa noite, Jesus está dizendo, eu te entendo. Eu quero te lembrar realmente, que fui eu que te chamei. Todos esses são homens de Deus. Todos esses amam Jesus. Todos eles tinham momentos de crise de fé. Momentos de fraqueza na fé. Se você se encaixou em algum deles, bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho de Jesus, não o Evangelho dos evangélicos. O Evangelho de Jesus, não o Evangelho da papai, dos crentes. Porque você pode ser crente, mas também você pode ser gente. Ser crente ou ser gente? Os dois. Porque você é crente. Se você está aqui, você é um crente. Você crê em Jesus. Mas seja gente diante dele. Porque ele já passou na fresta da porta da sua fé e já viu tudo que tem lá dentro. Viu? Viu? E agora? E agora ele está esperando só você falar para ele. Tomando café com você. Sentado na mesa, dizendo, E aí, tudo bem? Tem nada para me dizer não? Mas se eu dizer, tu vai pensar que eu estou sem fé. Não, mas eu já sei que você está sem fé. Eu só quero ouvir que você está sem fé. E talvez alguns aqui nessa noite precisam se ajoelhar diante dele e chorar, dizendo, Deus, eu não creio mais. Na verdade, eu tenho uma casca. E eu quero quebrar essa casca diante de ti. Talvez alguns que estão aqui desesperadamente precisam fazer isso. Dizer, Senhor, eis-me aqui outra vez. Diante de ti, eu quero abrir o meu coração e me derramar. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer que te amo. Me derramar. Dizer que te preciso. Me derramar. Dizer que sou grato. Me derramar. Dizer que és formoso. Talvez você precise se derramar e dizer que você precisa. Está entendendo? Você está entendendo? Como estão entendendo? Eles não foram cristãos ideais, perfeitos, sem erros. Aliás, não existe. Foram de verdade. Foram gente que sabe assumir seus medos e tem coragem de reconhecer suas falhas. mas o que não mas que não fogem de Jesus. O buscam. Eu quero abençoar pessoas que estão aqui. Pessoas que estão aqui que algumas coisas que você tem na sua vida te dizem para você não estar mais aqui. Porque você tem coisas na sua vida que você sabe que você na hora certa você sabe que precisa largar. mas mesmo assim você está aqui você está aqui dizendo assim Senhor, eu te amo e eu eu não tenho que esconder de ti mas eu me deixa e ele está dizendo senta na minha mesa pode sentar na minha mesa Jesus não tem problema de que eu e você pecadores sinceros sentamos na mesa dele. Ele tem problema de religioso falso achando que é melhor que o outro está apontando o dedo para todo mundo e esse ele tem problema amém? feche seus olhos um pouquinho seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim e se eu passar pelo vale e se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor pois eu sei que és aquele que me guarda que me guarda me guarda em teus braços é o meu descanso 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 no nem me guarda